Fala aí galera, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este que é meu, que é seu, que é nosso canal TV Vídeo Matatinho. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um texto auditivo, vamos dizer assim, que é o qual está sendo colocado em vários meios de comunicação por meio de internet. E é um texto que eu achei bastante interessante e resolvi fazer um áudio dele e compartilhar com todos vocês. Bora para o vídeo? Bom, mas antes do vídeo, roda a vinheta! Você decide Eu estava no aeroporto quando um taxista se aproximou A primeira coisa que notei no táxi foi uma frase Logo ali Pato ou água Você decide A segunda coisa que notei foi um táxi limpo e brilhante Com motorista bem vestido, camisa branca e calças bem passada Com gravata O taxista saiu, me abriu a porta e disse Eu sou o João, seu chofé Enquanto guardo sua bagagem, gostaria que o senhor lesse neste cartão qual é a minha missão No cartão estava escrito Missão de João Levar meus clientes ao seu destino de forma rápida, segura e econômica Oferecendo um ambiente amigável Fiquei impressionado O interior do táxi estava igualmente limpo João me perguntou O senhor aceita um café? Brincando com ele, eu disse Não, eu prefiro um suco Imediatamente ele respondeu, sem problema Eu tenho uma térmica com suco normal e também diet Bem como água Também me disse Se desejar ler, tem um jornal de hoje E também algumas revistas Ao começar a corrida João me disse Essas são as estações de rádio que tenho E esse é o repertório que elas tocam Como se não fosse muito O João ainda me perguntou Se a temperatura do ar-condicionado estava boa Daí me avisou qual era a melhor rota para meu destino E se eu queria conversar com ele E se preferir que eu não ficasse interrompendo Eu perguntei Eu perguntei Você sempre atende seus clientes assim? Não Ele me respondeu Não sempre Somente nos últimos dois anos Meus primeiros anos de taxista Passei a maior parte do tempo me queixando Igual aos demais taxistas Um dia ouvi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal Ele escreveu um livro chamado Quem você é faz a diferença Ele dizia Se você levanta pela manhã Esperando ter um péssimo dia Certamente o terá Não seja um pato Seja uma águia Os patos só fazem barulho E se queixam As águias se elevam acima do grupo Eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando Então decidi mudar minhas atitudes Ser uma águia Olhei os outros taxistas Motoristas Os taxujos Os motoristas pouco amigáveis E os clientes insatisfeitos Decidi fazer umas mudanças Com meus clientes Bem fiz mais algumas mudanças No meu primeiro ano como águia Dupliquei meu faturamento Este ano já quadripliquei O senhor teve sorte De tomar meu táxi hoje Já não estou mais na parada de táxi Meus clientes fazem reserva pelo meu celular Ou mando mensagens Se não posso atender consigo um amigo taxista Águia Confiável para fazer o serviço João era diferente Oferecia um serviço de limusine E um táxi normal João O taxista decidiu deixar de fazer o rio E queixar-se Como fazem os patos Passou a voar Por sobre o bruto Como fazem as águias Não importa se você trabalha em um escritório Com manutenção Professor, servidor público Político, executivo Empregado ou profissional liberal Ou até mesmo um taxista Como você se comporta Se dedica A fazer barulho E se queixar Ou está se elevando acima dos demais Lembre-se A decisão é sua Essa chave Só abre pelo lado de dentro A cada vez Você tem menos tempo para mudar Este ano Não terá nada de novo Se nós não tivermos atitudes novas Que possamos ser melhores pais Melhores maridos Melhores esposas Melhores mães Melhores filhos Melhores 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 Homens e mulheres Servindo a Deus E amando sempre ao próximo E aí galera Gostaram do vídeo? Bom, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe aí com seus amigos Ative o sininho Para você receber notificação Dos próximos vídeos E se você não é inscrito Você pode se inscrever Se inscrevam aí E façam parte desse Canal que está esperando você Ter o vídeo E manda a ti Bom, eu agradeço a vocês Por terem assistido esse vídeo E por ter deixado o seu like A todos os amigos Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau